Dá mais, dá mais, dá mais! Vai! Fala rapaziada do Integral TV! Comprometido, treino de costas back day hoje, junto com meu querido. Bofe! Leandro! E hoje é aquele treininho que vocês sabem que quando dá esse trio é aquela porrada, né? Pra estragar de verdade. Pra vocês acompanharem realmente o treino hardcore pra que vocês executem na sua academia de bairro, no seu CD e ponham em prática realmente um treino pesado. A gente é brava! Um! Um! Bora! Deu direito? Não! Não foi aí? Carai! É sete segundos! Sete segundos, vai! Vou voltar! Vamos lá! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Tô bom um segundo! Tô bom um segundo! Tô bom um segundo, mas tá valendo! Tá valendo! Vai ter que ser daquele jeito! É isso aí! Calibrado já no vascular! E hoje vai ser um treinão motivação! com esses poritos aqui que a gente vai arrebentar hoje! Manteiguinha hoje? Manteiga no tênis de costas! Daquele modelo! Ah! Então bora! Na pegada agora a galera já tá aqui ó! Preparação pra essa temporada 2024! Agora o treino tá sério e a gente vai pra todo mundo buscando a vaga! Não quero nem saber! Vambora! 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 Oh! 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 Nós fizemos a pré-exaustão ali, a primeira remada. Hoje nós vamos trabalhar só a porção baixa. Principalmente com algum incômodo aí, como o Vitor está voltando aí ao gás. Então algumas puxadas ele sente um pouco de incômodo. E como ele está tratando esse processo, vamos fazer toda a porção baixa. E priorizando aparelhos para que a gente também não sinta desconforto na região da lombar, como a gente está fazendo essa progressão de carga. A gente está voltando agora a pegada 100%. Então é interessante a gente fazer em máquina para daqui uma ou duas semanas começar a peso livre. Aí, para baixo aqui. Vem para baixo, para baixo. Vai para baixo. Aí. Isso. Vai para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Aí. Ok. Vai. Leandrão. 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 É? O que é bom. Aqui. O que é bom aí. O que é bom aí? Agora. 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 Agora, que é o Carlo agora. 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 Agora de Carlo agora. Três semanas pra palpitar, bora. Eu vou ver que eu vou comer esse cara aí. É. Vamos! Puxa! Vai! Vai, vamos! Vai! Vamos! 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 Vai! Puxa! Última! Vamos! Bora! Vai! Última! Vamos! Vai, vamos! Puxa! Puxa! Pode ter! Violência! Vai! Vamos! Quem quer o líquido? Boa! Vai! Vai! A mais, a mais, a mais! Vai! 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 Vamos! Vamos! Yeah! Vamos! Vai! 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 Vamo, vamos! Vai, vai! Vamo! Escapa a minha mão, vai! Vai! Yeah! Vai! Vamo! Vamo! Vai! Isto! Vamo! 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 Isço! Vai! Vamo! Whereas! Ei! Hum! Ok! I'm going to push, hug! I'm going to push! Ok! Got it! Now, you're out! I'm going to push! Go! Go! Let's go! You can't push! Go! 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 Vai! Vai em cima. No ódio. Ok! Uh! Bora! Vai, vamos. Vai em cima. Vamos no ódio. Vamos! Bora! Vamos! 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 Ok! Yeah! Olha o cheirão de peixe ainda pra cima! Olha aquela camisada do estômago! Ó! 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 Tá! Ó! 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 Um, dois mais. Um, dois mais. Um, dois mais. Um, dois mais. Então foi isso, galera. Treinão de costas com os monstros. E espero que vocês tenham se motivado com a galera. Que foi um treinão pesado. Sempre é treino pesado pra gente. Sempre vai ser assim. Então, deixe um comentário aí. O que vocês querem ver os próximos monstros que vocês querem ver. Treinar com esses monstros aqui. Mas e aí galera, curtiu o treino? Gostaram? Sempre que junta a gente pra fazer esse treino aqui. Toda semana a gente faz esse tipo de conteúdo, treino. Pra que vocês se motivem aí em casa. Entendam realmente a nossa realidade aqui. O que a gente pega realmente de detalhe nos treinos. E não só você, que é atleta ou não atleta. Pode colocar em prática esse treino também. Desde que tenha segurança e responsabilidade. Principalmente nessa progressão de carga. É isso aí, Bob. Essa é a pegada. Essa é a pegada aí. É liga profissional, limite. E a gente tá junto aí pra somar força. E representar o Brasil lá fora. Tem mais o que falar. Pauleira e é isso. Curte aí. Curte, compartilha, se inscreve, deixa o like. Ative o sininho e até a próxima.